salve rapaziada de boa pra quem não me conhece sou Renan da Fultz e eu sou Matheus Teodar e primeiramente eu vou mandar um salve para cinco primeiras pessoas que comentam no meu último vídeo em então vai o salve aí salve Diego Vieira salve PH Gamer salve Juan Gamer e salve quem salve Evalde Gamers e João Willans e hoje o vídeo é do que é o primeiro vídeo treinando eu no campo então rapaziada hoje é o primeiro vídeo eu levei ele para o campo aí fiz um vídeo dele bem básico aí espero que vocês gostem e para gostar tem que fazer o que deixar o like e se inscrever então é isso aí rapaziada deixa o like se inscreve no canal tamo junto é nóis eu não alcanço então eu não vou fazer isso partiu o campo a bolsa do tamanho do Teodor vai lá se liga segura aí aí segura depois você joga vai vai ir mais a me ajuda danca que eu quero porque não um Não posso sofrer aqui Calma Vai frango Calma frango Calma frango Tá frango Pera aí frango Valeu frango Bora Quero um zero e um para começar Então vai então Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri